Olá, boa tarde, minhas lindas e meus lindos, cheirosos e cheirosas. Gente do céu! Olhando o jornal, que coisa horrível que houve em Minas Gerais. Eu acho que tá todo mundo vendo aí na internet, nos jornais. O pessoal tudo passeando, famílias inteiras passeando no lago, gente. Passeando no lago e cai uma parede, dessas paredes de pedra, cai em cima lá de um barco com a família inteira. Olha, é muito triste. Como eu sei também que uma barragem estourou perto da BR-040, em Minas Gerais também. Gente do céu! Olhem, rezem, orem, porque as coisas estão ficando feias. Estão ficando feias, né? Antes era o vírus da Covid, agora é o H3N2. E ainda tem mais essa cepa aí que... Olha, gente, eu vou contar uma coisa pra vocês. Tem muitas pessoas, assim, que não pensam no dia de amanhã e se preocupam muito, assim, umas com as outras, né? Pois é, mas o outro também te preocupa. Não, eu não me preocupo. Eu falo da vida alheia, que não é novidade. Quem disser que é novidade, aí eu desmoço, né? Inclusive, minha gente, inclusive, brilhantes do meu Brasil varonil, de Portugal, de França, da Alemanha, do Canadá, de tudo quanto é lugar, né? Eu postei na minha comunidade, uma pessoa que fala sobre 12 motivos pela qual você vê quando a pessoa é invejosa. Gente, foi na segunda ou foi na terceira hipótese que ele mostrou lá? É menina do céu. Olha, dá certinho. Dá certinho. Tá lá na minha comunidade. Vejam, vejam que é muito interessante. É 12 coisas que você sabe que a pessoa tem inveja de você. Vai lá, vão lá e vejam. Vão lá e vejam, né? É, pois muito bem. Tô muito triste com quem? Com quem? Papai YouTube. Gente, meus amigos, donos de canais que recebem todos os meses aquela receita, receitinha, receitona, receita, né? Olha, vamos baixando a bola, porque o negócio tá feio. O YouTube tá pagando 0,50 centimos de, por mil visu, 50 centavos. Reduziu 50%. Ah, não, é verdade? É verdade sim, né? Eu estive, o meu foi reduzido. Olha só. Aí eu digo, pô, mas como assim, né? Como assim? Aí eu liguei pra duas pessoas que tem canal de médio a grande, lá de rainha, né? E falaram a mesma coisa, né? Inclusive tem um que já tá em mais de 100 mil, visualização do dia primeiro, do dia primeiro até o dia sete, que foi ontem que eu falei com ele. Ele disse, Madu, eu já era, já era pra me tá com quase 200 dólares, ou que fosse 200 dólares. Madu do céu, tô com 56 dólares, 100 mil visualização. Então, assim, aqueles que têm canal, a gente, todo mundo, todo mundo trabalha, gente. Todo mundo trabalha, né? Todo mundo trabalha. Aquele que, aquela pessoa que ganha só do YouTube e tá esperando pra pagar isso, pagar aquilo, comprar aquilo, calma, vamos com calma. Que o YouTube cortou nossa renda, ó, e-mail. Tem muitos vídeos, tem muitas propagandas que o YouTube nem tá pagando, quem tá ganhando 100% é ele. Se vocês prestarem atenção, tem alguns canais que não são monetizados que tem propaganda. Essas propagandas vai 100% para o YouTube, né? Quer dizer, agora do mês de novembro pra dezembro foi uma explosão, né? Porque foi realmente uma explosão. Foi muito bom financeiramente pra muita gente, né? Eu não posso dizer pra mim, porque é uma quantia irrisória, gente. É uma quantia irrisória os meus ganhos, porque nunca eu fiz 100 mil visualização no vídeo. Isso aí é pra canal muito grande. Isso é pra canal muito grande, né? Então, mas mesmo, mesmo com 10 mil, 10 mil você tinha 10 dólar. 10 dólar. Se você fizesse 15 mil, você tinha 15 dólar, né? E do jeito que tá, minha gente, não... Olha, quem não trabalhar, procure um bico, procure fazer alguma coisa extra, porque o negócio tá feio. O negócio tá muito feio, né? Tem uns amigos meus aí, inclusive, tem muita gente, eu tô com uma lista bem grande de pessoas me pedindo divulgação. Mas eu vou dizer pra você, arrume o serviço, procure fazer outra coisa, porque o YouTube... Eu até acredito... Tem uma pessoa que entende muito das leis do YouTube, que entende muito do AdSense, que entende muito... Essa pessoa me falou que no ano que vem não vai ter mais AdSense, não vai ter mais renda. Quem quiser fazer vídeo, faz. Quem não quiser, arrume outra coisa. Não vai ter. E eu acredito. Eu acredito porque... Tá aí, ó. O YouTube contou 50% da receita. Da receita. Não sei se é de todo mundo. Eu sei que tem muito... Inclusive... Inclusive, seu Arnaldo Colatino, ontem, fez um vídeo pedindo pras pessoas assistirem todo o vídeo, assistirem os comerciais, né? Porque ele já viu que tá acontecendo isso aí. Mas seu Arnaldo, o Marcelino... O Marcelino não vai sentir muita diferença, né? Porque o Marcelino, as visualizações dele é sempre mais de 100 mil. Mas os canais menores que fazem 20, 30, 40 mil visualizações, não pensem, não pensem que a renda vai ser a mesma. Procurem economizar, procurem economizar que o mar não tá pra peixe, tá pra tubarão. Pois é, né? Então, voltando ao assunto, a pauta de Madu Prado na mídia, né? Gente, é o seguinte. Eu vou deixar rolar, né? Vou deixar rolar porque... É assim, quanto mais eu rebater, mais eles vão ter assunto, né? Se eu não rebater, é gente compartilhando aquilo, gente compartilhando aquilo lá. Gente, é isso mesmo. A gente tem que ajudar a quem precisa. Se vocês acham que fulano se encrenou, pode ser falando de mim, pode ser falando de quem quer que seja. Porque aqui na plataforma, ninguém escapa de nada, né? Hoje é eu, amanhã é você, amanhã é o Eliseu, amanhã é o Chico Luzeu, é Sara Kelly, é... Gente do céu! Então, se a Sara Kelly... Falo, 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 falando da Sara... Por que que não vão falar de Madu? Madu é uma pulguinha, é uma pulguinha em números de Sara Kelly, né? É, tem muita gente que diz assim, Madu, presta atenção... Gente, eu não, assim ó, eu não vou prestar mais atenção. Fala, uma hora cansa, né? Uma hora cansa. Se a pessoa não cansar, as pessoas que estão indo, cansa, né? Deixa, é aquilo que eu já falei, falo e digo. Falem de mim, falem bem, ou falem mal, mas falem de mim, né? É, depois que essa confusão aí começou com o meu nome, graças a Deus, muito obrigada, eu agradeço, eu já ganhei pra mais de 50 inscritos, já ganhei sim. Porque a pessoa tem... Ah, é porque tu é conhecida? Não sou, não. Tem muita gente que pensa que eu sou muito conhecida, não sou, não, gente, não sou, não. Tem muita gente que não conhece, né? Tem uns que conhecem. Agora, é o tipo da coisa. As pessoas procuram ter raiva de você, não sei do quê. Porque eu sou uma pessoa que eu não falo dessa gente. Eu respondo. É diferente. Eu respondo, né? Ah, é porque vai comprar briga. Eu não compro briga. Estão comprando comigo. É a mesma coisa. Se você aí, que tá me assistindo, né? Você tá quieta, você tá fazendo o seu trabalho, você tá, né, se divertindo com tudo. Aí, se você é atacada, você vai ficar quieta? Não vai. Não vai. Não vai. Se for sangue quente como o meu, não vai. Mas eu vou deixar rolar, vou deixar, né? Porque é assim, as pessoas que não têm conteúdo, elas querem um motivo pra ter. Então, eu vou deixar rolar. Não vou rebater, viu? Não vou rebater. Vou deixar, né? Que ganhe escrito falando de mim. Me dê escrito falando de mim que eu vou adorar. E é isso aí, minha gente. Eu... Ah, outra coisa, gente. Tô vendo aqui uma senhora na televisão. Ela é de Cidreira. Uma... Do litoral daqui. Gente, há... Ah, coitada. 78 anos. Presta atenção. Presta atenção. 78 anos, né? A médica foi lá, a veinha tava dormindo. Aí, a médica achou que a veinha tinha batido as botas. Presta atenção. Ela foi lá e deu o atestado que a veinha bateu as botas e mandou ela lá pro... Aquele lugar onde fica, né? As criaturas lá. Aí... Isso, 8 horas da manhã. Uma hora da tarde, chegou o rapaz lá da... Dos carros, né? Que cuida disso. Que leva lá pra cidade do pé junto e tal. Aí, a veia começou a mexer com a mão. Pedindo socorro. Criatura. A veinha. Tá ali a veinha. Tá aqui no hospital da Santa Casa. A mulher é viva. Ficou lá no... Naquela sala onde eles botam lá, né? Eu não vou falar o nome porque eu não sei se pode. Das 8 da manhã à 1 da tarde, até o carro, né? Que leva pra outro lugar. Aparecesse. E a veinha pediu socorro. O cara se assustou. Chamou. O médico chamou tudo. Tá aí a veinha. Viva. Viva que nem nós. E ainda largando o beijo pra todo mundo. Olha a responsabilidade das pessoas. Olha. Dos médicos. Não é isso? E é isso, minha gente. Ô, Minas Gerais. Linda. Terra amada. Eu espero que... Minas Gerais e Bahia, né, minha gente? Que a Bahia também tá embaixo d'água. Minas Gerais. Algumas cidades de São Paulo. Minha gente. Eu espero, assim... Que Deus divida essa chuva pra outros lugares que tá seco. Inclusive, aqui, no interior do Rio Grande do Sul, tá seco, gente. Tá seco. Aqui, vocês sabem que aqui é um grande produtor de soja. Um grande produtor de arroz. E tem muita gente que tá perdendo tudo porque a estiagem é muito grande. É muito grande. Então, eu espero que o Papai do Céu consiga dividir essa chuva pra vários lugares, né? Eu soube que em Santa Catarina, ou a cidade aí de Santa Catarina, teve um... Tipo, um tornado anteontem, né? Que foi, assim, uma coisa muito feia. Muita gente perdeu muita coisa. É isso aí, gente. Mas, é... Deus castigando... É... Por algum erro humano. Não é isso? Então tá, minha gente. Boa tarde. Fui. Espero que vocês tenham gostado desse nosso bate-papo, tá bom? É bate-papo de brilhantes. Fui. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.